Ensaio técnico da mocidade independente de Padre Miguel, estou com essa dupla aqui que já faz história com a mocidade e que esse ano traz um enredo de uma fruta aí que tem a cara do Brasil que é o caju. Como é que vocês receberam esse enredo que fez sucesso, foi top 1 do Spotify, está na boca do povo, está na ponta da língua, está todo mundo cantando. Como é que foi isso para vocês? Pô, maravilhoso, até porque a escola sempre foi a pioneira em uma série de intervenções no carnaval. Então a mocidade mais uma vez muda a história toda e traz alegria, eu acho que a gente precisava disso. Reverência, sátira, essa coisa jogosa da brincadeira, das próprias histórias do caju e assim, é o diferencial de todo mundo. Então eu acho que por conta disso as próximas pessoas estão querendo um carnaval que seja para cima, alegre. E a mocidade veio com esse diferencial para fazer um carnaval que as pessoas vão ficar surpresas. E aguardem, caju dá suco, hein? Dá suco mesmo. E é como o próprio enredo diz, pede caju, que caju vai dar e é sobre isso. E como você vê esse movimento até de pessoas que torcem até para outras escolas, outras agremiações, mas que está feliz com o samba. A comunidade escolheu. Sim, sim, com o samba. Muito popular, muito, muito fun. Sim. E a cara do povo. Sim, a cara do povo e a cara do Brasil. Então assim, é perceber que carnaval é alegria, a gente tem que extravasar e a mocidade vai ser a diferencial de todo mundo. Vamos embora. Ó, se vai ser diferencial, a gente espera e vamos aguardar o grande dia e já começa hoje com o ensaio tempo. Falo como torcedor e na verdade por 11 anos eu fui o rei momo oficial do carnaval do Rio de Janeiro. Então... Tem propriedade de falar. Ela vem de rei momo oficializado pela mocidade. Vamos lá. Maravilha. É um bom desfile para vocês. E o Rio corre para a Maxi, continue acompanhando todas as atualizações do carnaval de 2024. Eu faço, eu faço, ele pede o seu meu dor. O puro suco do fruto do meu amor. É sensual. Esse delírio tem brim. A mocidade é a casa do Brasil. Eu faço, eu faço, ele pede o seu meu dor. O puro suco do fruto do meu amor. Tchau, tchau